Fala galera do Cifra Club, eu tô aqui na Expo Music 2016, agora com o Leandro, aqui no stand da Yamaha, que vai mostrar a novidade de teclas da Yamaha pra gente, beleza Leandro? Tudo jóia e você, beleza? Beleza, vamos lá, o que você tem de novo pra gente nas teclas da Yamaha esse ano? Meu querido e pessoal aí do Cifra Club, a gente tá com a maior novidade dos últimos 15 anos da Yamaha, é a série Montage, ele substitui o legado da linha Motif, que foram esses últimos 15 anos, com um grande diferencial, ele é compatível com tudo que vocês criaram pra Motif, S90, DX7, tem um avanço tecnológico muito grande que confere ao Montage a possibilidade de você carregar os sons originais da linha DX7, por exemplo, né? Aqui você conta com esses controles em tempo real, são vários knobs, agora iluminados, e tudo que você tem aqui de comando, está somado a esse botão, é o Super knob, é isso mesmo, esse botão, ele faz o controle de diversas funções, até vou mostrar aqui na tela pra vocês, aqui eu tô saindo de um som de piano pra piano elétrico, controlando muitas coisas, com um único botão É, mostra aqui a tela, vou te mostrar, motion control, dá uma olhada nisso, tudo que você consegue fazer com um único botão que é o Super knob, esse tipo de automação normalmente era feito com software, então com o Montage isso vem pras mãos do tecladista, ele consegue fazer tudo isso ao vivo, sem complicação, sem ter que ficar disparando o computador, tudo num único produto Uma outra sacada que a Yamaha teve foi criar esses botões de cena, então num mesmo som você consegue vários ajustes numa única programação, sem ter que ficar trocando sons toda hora E sobre a troca de sons, já aproveitando o gancho, o Montage é o único teclado que ele faz a troca de sons sem corte, então se você estiver tocando um som de piano e quiser mudar pra um outro timbre, ele vai sustentar esse som, os efeitos numa boa Por exemplo, se eu tiver uma combinação de 8 sons, que é uma coisa mais complexa, ele troca essa programação pra outros 8, com 8 efeitos, sem corte, fica muito natural Então não tem necessidade de você ter dois, três teclados, a não ser que você queira realmente, tenha um bom hold, né, disposto, mas assim, com o Montage fica muito fácil essa troca de sons, o controle do som, né, até o slogan, né, de música em movimento, é isso O músico se movimentar, ele interagir com sonoridades que antigamente ficavam restritas ao computador, então hoje você consegue fazer com o Super knob, é muito bom isso Isso que você tá falando, esse corte, é aquela pausazinha, né, de quando a gente tá tocando, aí precisa apertar o botãozinho pra mudar o banco ali, tudo mais, aí dá aquela quebra pra poder ouvir o próximo som Exatamente, é como se a gente pegasse o cabo do microfone e agora ele arrancasse, então você não vai me ouvir, então fica um negócio esquisito, você tá na música, não é musical isso, não é verdade? Imagina, eu tô falando aqui, parei de falar, então não dá certo, então no Montage é isso, ele vai sempre estar reproduzindo o som nas trocas de um pro outro, isso dá uma dinâmica muito boa e uma segurança, né, pro músico Você não fica naquela, e agora, preciso trocar de som, né, porque aqueles momentos que o vocalista resolve improvisar, não, agora piano e voz, não posso soltar, não, pode, fica tranquilo Tá bom? Legal, Leandro, a maior novidade então da Yamaha, não é isso, nos últimos 15 anos, não é isso? É, outra coisa, ele já tem a flash interna, né, são 1.7 giga, já interno, você não precisa comprar a placa pra expandir Quem tem samples, roda facilmente com pendrive, pega um pendrivezinho, que eu não comeu aqui, programação do motif, coloca ali, ele vai ler os samples, vai carregar muito rápido A capacidade waveform dele é de 5.67 giga, é muita coisa, é quase 10 vezes, se somar tudo, quase 10 vezes motif A gente vai acostumar a falar, assim, são 8 motifs dentro de um montagem, além disso, ele traz o chip do DX7, né, o chip da série DX1, DX20, DX7, TG Então ele é, quando eu falei no começo que ele é compatível, é porque ele tem dentro dele um chip FMX, não é um simulador, não é um virtual analog, é FM puro Então isso compete a ele, um som de piano elétrico original do DX7, mas com peso, mas com peso, fazer baixo, aquele synth bass, aqueles sons clássicos da Motown Ou a que tá na moda agora também, o sidechain, né, que o pessoal usa muito na música eletrônica, ele tem um sidechain Você coloca qualquer fonte sonora, eu posso tá falando e controlando qualquer um botão desse Só com o pulso da minha voz, ou o bumbo da bateria, ou o clique, você não tem limitação Isso chama-se envelope follower É muita tecnologia, vale muito a pena fazer o upgrade Vale muito a pena conhecer esse equipamento, ele é fantástico, ele reúne tudo que a Amarra fez nos últimos 15 anos, nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos de sintetizador, né Por isso ele é compatível com esses teclados, então vale muito a pena Pessoal, visita o site do Cifra Club, procura a informação no site da Amarra Musical do Brasil Lá você encontra vídeos demonstrativos, esteja sempre em contato conosco E agora vamos ouvir então o som dessa belezinha aí Verdade, vamos mostrar ali no palco, vocês vão ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando E agora vamos ver o que eu tô falando